Com esse atual time do Corinthians. Com esse atual time do Corinthians. Aliás, o Grêmio poderia ter matado o jogo lá. Lá no Itaquerão, em São Paulo. Lá, também faltou competência na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, faltou competência. Não é possível, gente. Aqui com o Farido, manda teu superchat. Manda teu dinheirinho. Dá tua mensagem aqui. Não é possível que o nosso goleiro não acerte um canto. Eu não estou dizendo nem que defenda. Mas que não acerte um canto. E justiça seja feita ao Marquezine. Justiça seja feita. O Marquezine nos livrou nos 98 minutos que tivemos de bola rolando. De perder o jogo. Porque ele fez no mínimo três importantes defesas. Nos 90 minutos. Mas nos pênaltis foi trágico. Não acertou um canto. Um canto, gente. Um canto. Um mísero canto. Ah, ele vai bater. Eu vou arriscar. O goleiro tem que esperar um pouquinho. O goleiro não pode adivinhar o canto. Tá errado. O goleiro não pode adivinhar o canto. O pênalti tem que ser muito bem treinado por quem bate. O pênalti tem que ser muito... Exemplo de pegador de pênalti. Vou dar um exemplo aqui nosso, que está conosco. Kaique é pegador de pênalti. Obrigado, Flavinho. Kaique é pegador de pênalti. Kaique pega pênalti. Pegou pênalti ano passado de Luizito Gênes Soares. Vocês não lembram disso? Campeonato Gaúcho. Grêmio Ipiranga. Luizito. Luizito. Reverência, reverência, reverência. Luizito Gênes Soares. Bateu o Kaique, foi lá e defendeu. É pegador de pênalti. Kaique tem envergadura. Tem 1,96m. E tem envergadura. Tem corpo. Tem porte de goleiro. Sabe sair do gol. Por que o Kaique não joga? Por que que é Marquezinho ou Cabral? Cabral ou Marquezinho? Por quê? Por que o Kaique? Porque ele entrou bem e ele não merece ter uma sequência? O Grêmio não podia ter caído da Copa do Brasil, que na opinião do Farido, eu sei que na opinião de muitos que estão aqui comigo, era a competição que podíamos ganhar, além do campeonato gaúcho, que é isso que nós estamos acostumados a ganhar. Nós somos heptacampeões gaúchos, né? Gauchão nós ganhamos todos os anos, porque eles não ganham absolutamente nada. E querem zoar de mim. Zoar o quê? Não ganham nada há 15 anos. Não ganham nada há 15 anos. Não tem nada para disputar. A única coisa que vão disputar é não cair para a Série B. E vem zoar do Farido e mandar cortezinho para o Farido. Recebi 400 mil cortes hoje. Pô, mandar os cortes. Não tem, beleza? Eu guardo tudo. Eu guardo tudo. Arquivo tudo. Agora só vou dizer uma coisa para vocês. Zoar para cima de mim, não. Não pode zoar quem não ganha nada há 15 anos. Agora, a imagem do Edenilson batendo na bola. O Edenilson, e eu falei, cara, no início do ano. Eu falei. Eu, Farido, falei. Eu, Farido, falei. Edenilson é um cara que pode ser importante para o grupo do Grêmio. Alô, Grêmio. Alô, Grêmio. Tem superchat. Já sigo aqui com vocês. L-E-U, Cabuloso. Olha o cruzeiro aí. O problema do Grêmio é técnico e você não fala. Calma lá. Vamos chegar lá. Sou seu fã, Farido. Mas você está passando pano para o Renato. O problema do time do Grêmio é o técnico L-E-U, Cabuloso. Obrigado pelo superchat. Superchat, manda teu superchat, manda teu dinheirinha. Peraí que eu já fiz aqui a sua agada aqui agora.